Então, fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de Wesker novamente aqui, só que dessa vez não fazendo aquelas buildzinhas metas ou aquelas buildzinhas meio bobas, meio meme, eu tô tentando voltar aqui com um quadrozinho do canal chamado Roletando Perks, onde a gente joga simplesmente com o Killer ou Sobrevente completamente aleatórias, 4 perks. Bom, eu tenho aqui no meu OBS uma extensãozinha que faz com que sempre que eu ativo ela, ela me dá 4 perks consequentemente totalmente aleatórias, tá pessoal? Então, antes que alguém diga, ah, alguém que não está escolhendo as perks porque ele não mostra o método e tudo mais, vou mostrar rapidamente como é que funciona pra vocês, tá pessoal? Eu tô aqui então nessa minha outra cena, que é do Roletando, tá? E vocês estão vendo aqui ó, todas as minhas cenas, configurações e tudo mais, tá? Aqui eu tenho essa daqui ó, Roletando, se eu simplesmente ativo ela, olha o que que acontece pessoal, ativei, 1 perk, 2 perks, 3 perks, 4 perks completamente aleatórias, tá pessoal? Então é assim que vai funcionar, simplesmente eu vou Roletar 4 perks completamente aleatórias e a gente vai ver se vai dar bom ou não. Pode vir 4 perks muito memes, muito ruins ou 4 perks bem fortes, que pode deixar o pessoal aí meio, ah, isso aí já é meio meta, não sei o que. Se vir muito forte pessoal, eu faço uma boa aí de Roletar novamente as perks, fechou? Então é isso aí pessoal, vamos lá pro Roletando. Então vamos lá, 4 perks completamente aleatórias em cima do nosso querido Wesker, espero que não seja muito memes, 3, 2, 1, partiu! Nemesis, Fluid of Rage, Cop the Grace e Save the Best for Last. Ok, é... não tem nada de controle de geradora né velho, absolutamente nada, e o Nemesis ali é mais pra trocar a obsessão, nem lembro qual é a outra função do Nemesis mano. Bom, bora tentar rodar essas perks numa partida mano, será que vai rodar? Bom, vamos ver. Vai ser difícil com essa build cara. Ai, passei demais. Não. Não dá, não dá, não dá, não dá. Essa build é muito meme cara. Nossa senhora, não dá nem graça velho. Ok, Blood Ludge cara. Calmou, calmou. Calmou. Ok. Bom. Sem nenhum controle de gen, nenhum corrupt, o pessoal pode estar avançando 3, tirar 2 ao mesmo tempo. Já pega rapidinho mano, o segundo tem que ser rápido, o segundo dash. Pra não dar muito tempo do cara reagir, sacou? Tinha duas pessoas aqui. Ok. Nice. Boa. Boa, 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 boa. Já tem gente ali, já. Ok. Foi só quebrar. Calma mano, minha chance foi ultra rápida velho. Oi. Toma. Pelo menos esse perkzinho é bem legal velho. Nice. O pessoal não espera que tu vai dar o segundo dash muito rápido, tá ligado? Ok, mano. Não tem nenhum Flux of Rage aqui. Tch, tch. Ok. Hmm, LT. Oi. Nice. Maravilha. Tch. Ah, que não pegou. Mentiu. Mentiu Hard que não pegou. Não, chega. Ok. Caiu no Mad Game. O bom do Esker é que ele não é tão alto, tá ligado? Então, esse carro aqui ela provavelmente perdeu visão de mim. Ok. O pessoal tá naquele lado do mapa, bem travado. Ok, tinha gente ali velho. Ok, já tenho a Aida. Aida tá infectada. Oi. Nice. Ai, nice. Nossa. Caralho. Não era nem tu que eu queria velho. Nossa, ela caiu duas vezes. Isso é o melhor que você conseguiu? Tava acertando tão bem, cara. Só pra não perder minhas destaquezinhas de Save the Best. Toda a mesma performance, não é? Nossa, ela نہ assistiu seu bêbado. Ok. Nossa performance, Early in. Nice. Save the Best atacando. Ah, não. Ah, e se eu tivesse agitation? Eu comitava. Se eu tivesse agitation, eu comitava. Deixa eu tirar esse... Boon Totem daqui. E voltar rápido no gancho. Oi, tudo bom? Tô conseguindo meter uma pressão boa neles, cara. Ah, não voltou ainda. Ah, é delícia. Ah, cara, por que eu virei um pouquinho pro lado? Ah, é delícia, eu tenho que me ajudar agora. Ok, esquece. Esquece e faz o gancho da Mina, mano. Era pra mim ter deitado ela ali, cara. Aquela hora. A Mina botou o Boon Totem de novo. Ah, não. Just get started. Caralho. Nice. Boa. Perdi com algumas coisas, mas... Base? Base. Boa. Não, não é Base. Caralho. Mano, de onde é que eu vi Base aqui, cara? Eles terminam aquele outro lá. Segurei o máximo que eu podia, esses geradores. Agora eu preciso tirar alguém da partida ultra rápido, velho. Mano. Ok. Tu sai do jogo agora, mana. Agora tu precisa sair. Boa, encostou pra mim. Dead Hard. Show. Essa daqui, ela não tem tanta experiência de looping. Isso é bom. Até porque eu tô com uma build bem meme. Já peguei uns caras tryhard ali, que... Sem condições, cara. Ok. Não sei exatamente onde é que eu tomei esse... Esse coisa. Não sei se eles vão estar lá. É, mana. Uma call errada. Uma coisinha errada só. Isso é da partida agora. Esse cara tem que sair do jogo. E essa mina aqui sabe. Eles tão bem coordenadinhos, cara. Eu dei a pressão que eu podia. Ah, como é que não pega, cara? Behavior, por que que tu cagou com o personagem, cara? Meu Deus. Eu passei do lado dele, cara. Nossa. Maravilha. Maravilha. Vem cá. Agora eu vejo você morto. Se esse cara não tiver muito por aqui, velho. Vou apostar que não tem a breakable. Não tem a breakable. Nice. Vou deixar ela vazar. Esse cara sai do jogo. E esse cara eu acho que também sai do jogo. Eu não tenho certeza. Ainda bem que eu peguei a info desse cara. Se ele estivesse escondidinho aqui e passasse por save, eu acho que dava melhor. Ok. Beleza. Que partida de roletão do meu parceiro. Nossa. Eu não sei se eu chego. Eu não chego. Eu não chego. Ah, eu chego. Caralho, cheguei. Caralho, velho. Quase que eu não chego. Nossa, que partida de Wesker. Que partida de Wesker. Que partidaça de Wesker. Só dash cabuloso. Ó. O múltiplo som de sobreviventes morrendo no gancho é... Delicioso. Ok, mano. Caraca. Tínhamos um Twitch TV aí, ó. Ariaris. Não conheço, particularmente. Mas, no mais é isso. Espero que vocês tenham curtido. Mano, caralho. Teve que tomar pau numas duas partidas de... Uns... Quatro tiradores em... Dois minutos. Tá ligado? Pra ter uma partida onde realmente fosse mais consistente. Bom, então é isso, pessoal. Um grande abraço. Valô, falô. E eu... Fui, mano. Caralho. Roletando, esqueci como é complicado você jogar com perks completamente aleatórias Foras do meta, velho. Completamente. É isso aí, pessoal. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho